Diego Souza, voltou no Fagner, encosta a marcação ali do Fábio Santos, ele puxa pro fundo e vai ganhar esse escanteio para o time do Vasco. Olha a cobrança do Juninho, bola alta, bem aberta, subiu a zaga, o toque! Gol do Vasco! Gol do Vasco! Gol do Vasco! Isso está revendo por todos os ongles, ainda está subindo com dois corintianos, ganhando e saindo humildemente. Sem muita festa para fazer a sua comemoração com a torcida do Vasco. O Vasco está na frente! O Corinthians tentou responder aqui com o Jorge Henrique, o Fagner já tem a bola. A minha cobrança do Alex, a bola para dentro da área, tirou a zaga, olha a sobra de bola do Vasco. O Romulo, lançamento aberto aqui para o lado direito com o Edwin Luiz, ele tentou para cima do Ralf. O Ralf reclamou, que é um toque de mão, o Juiz não marcou, grande bola para o Fagner, saiu na cara do goleiro, vem Júlio César, desvio! Gol do Vasco! Gol do Vasco! Fagner! Agora foi a vez do Vasco no contra-ataque espetacular! O Fagner chegando de surpresa! E com muita calma na saída do goleiro, o Vasco, valerinho da sua torcida, está na frente de novo! Olha a bola do Edwin Luiz, está dividida ali com o Ralf. O Ralf reclamou com o ataque de mão, o Juiz quando a seguir, lançamento preciso para o Fagner! A saída do goleiro, dá um tapinha embaixo da bola para colocar o Vasco na frente! Fagner, criado nas categorias de base do Corinthians, põe o Vasco na frente! Dois para o Vasco, um para o Corinthians! A gente falava do contra-ataque corintiano, foi justamente a arma que usou o Vasco nesse segundo gol! Uma boa metida de bola por parte do Edwin Luiz e o Fagner teve tranquilidade para dar um tapinha por baixo e acabar encobrindo o Júlio César! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto